o salve família beleza bem-vindos a mais um vídeo dessa vez um vídeo de react eu espero que você tenha gostado do vídeo de gameplay porque quem sabe eu não posso trazer mais gostei de jogar velho tava muito da hora mas eu ainda tenho que aprender os comandos eu não manjo muito ainda ainda tô aprendendo tá mano todo dia a gente aprende alguma coisa nova não só em gameplay tanto na vida sei lá o que você vai fazer você tem que aprender tá ligado então mas é o seguinte hoje como você pode ver vamos ter um react de br caicedu velho esse cara ele é um mito um mito dos jogos você sabe muito bem do que eu tô falando você se você acompanha ele se você não acompanha link na descrição mas espera aí deixa eu fazer aqui o meu react e depois tu assiste o cara tá ligado porque ele já é famoso e eu tô tentando né velho tá ligado bom mas você já sabe então curte aí compartilha com o amigo seu eu vou aqui começar o videozinho vamos assistir os melhores sustos de brks edu no resident evil 7 beleza mano então vamos lá eu vou assistir aqui com você e vamos ver como é que tá essa parada aqui em edu vamos ver se tu representou edu vamos ver do nove áreas linha de trabalho mostra gotflix tá ligado e vamos lá mas vamos assistir com vocês aqui você já viu ele zerar a cara do edu velho ele fica muito ele é tipo bora já percebi uma coisa aí caraca vem eu também me cago velho o jogo de terror a ver mano resident evil 7 meu deus esse cara é fogo cara que animal velho como é bom poder ter uma experiência com esse jogo agora mano isso aqui é muito macabro eu fico também chaco eu já tô empiado velho tá entrando vamos aí vamos ver o que tá rolando que zoado mano e esses barulho velho parece que tem alguém do nosso lado é a casa fica fazendo barulho constantemente tá ligado muito babaca muito babaca né que troxa que esse maluco é antecipação de tomar susto é às vezes tão ruim quanto o susto em si ou às vezes até pior né é foda ai caraca filha da mãe que errado isso velho eu sou muito isso velho eu sou muito isso velho ela tá piradona mano mano ela tá pouco louca pouco louca que ela tá aonde tá batendo ai eu sou idiota de ver né vai ter que ir eu acho nossa meu deus ela vai bate meu deus aaa que nojo meu deus velho mano essa força é sobrenatural nossa corre edu aaa ela vai meter ai nossa meu deus mano mano que agonia velho toma uma facada na mão deve doer muito foi oi 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 nossa meu minhas mãos mano mano vou falar uma coisa minha agonia aqui velho é porque eu trabalho com afiação e eu sei o quanto é dolorido um corte tá ligado maluco dói velho não na hora na hora você não sente mas depois velho aquilo dói muito mano vocês viram como que ela tá viva ainda ai caralho velho filha da peida meu deus meu deus meu deus cara eu também eu só fico assim meu deus meu deus eu tô ferradinho meu deus ae 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 oi nossa que demora velho cara ela falou que ela ama a gente esse é o seu jeito de amar Bem-vindo ao Exemplar Stone. Mano, aqui, cara, é o que é, tá ligado? Errou em vídeo, tem que arcar com as consequências. Olha lá! Meu Deus! Mulher! Trancada pelo outro lado, ou seja, vamos ter que subir. Cadê você, mulher? Porque a gente vai tentar, você vai detonar. As caixas vou quebrar. Lança granada, vou utilizar. Nossa! Ela morreu aqui, meu Deus! Meu Deus, aleluia, irmãos! Ai, ai, ai. Putz, aqui vai ter mofo, né? Meu Deus! Que que é isso? Ai, meu Deus! Nossa! Ali que usa os cartões, ó. Exatamente onde eu... Ai! Sai daí, velho! Será que ele não viu que aquilo era uma arapuca, mano? E... Era uma arapuca, Edu. Sei lá, só tem como ir pra frente. Pensei em passar na zona segura, não vai rolar. Ai! Ei! Um deles é homem! Nossa, velho! Caraca, mano! Que animal! Pra quem será que ele vai dar a injeção, velho? Ele tem que escolher uma delas. Ele deveria curar a Zoe, porque ela conhece muito mais da situação do que a Mia. E talvez a Zoe possa depois ajudar a Mia. Eu me desculpe. Eu realmente sou. Mas a Zoe vai poder guiar os dois para a segurança. E então eu posso voltar para você. Vá! Eu não quero ouvir, vocês dois de vocês. Vá! 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 O raciocínio é que a Zoe vai saber curar a Mia. Tomara. Não! Não! Evie! Por favor! Evie! Oh, Deus! Zoe! Eita, Edu! Escolha errada. Eu nunca vi... Como assim, velho? O que tá rolando? Aquela parte do episódio. Tipo o que acontece quando ele escolhe a outra. Deve tá trancado ali. Cara, eu tô louco pra saber que empresa que tá por trás disso aqui, cara. Porque se tinha funcionário, essa estrutura toda é alguma empresa, tá ligado? Alguém tá por trás disso tudo. Aff, velho. Ah! 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 Todos eles usam um relógio de batimento? Por que que você não falou pra ela que você ia ser a família dela, velho? Só isso, mais nada, saia andando, sumia no mapa. Ave marido, para de gritar, velho, meu Deus do céu. O que é isso? É lama? Ela tá dentro de um casulo. Ah, eu não tinha visto não, velho. Não há tempo. Aqui, pegue isso. Eu não vou poder resistir por muito tempo. A menina deve ter possuído ela. Olha lá, possuiu. De novo a menina. Essa menina tomando várias broncas e não morre, né, cara? Ai, não, 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 por favor. Chega de facada, velho. Agora ela morreu. Não é possível, velho. Eu não vi. Juro pra você que essa parte eu não vi, mano. Ave, mano. Ave, mano. Não era ela, né? Cara, eu quero matar. Questão de honra. Mentira, perdi minha honra muito tempo atrás. Edu, que que foi isso, hein? Que confissão foi essa? Cara, foi aqui que tudo começou. Cara, a gente tá na casa de novo. É, reflexo, velho, eu acho, do que tá acontecendo. Genial. Tudo interligado. Tudo bem. Tudo bem, é eu. Eu acho que ela vai mostrar... Agora mostra como a menina dominava ela, tá vendo? Mas você não deveria ter feito isso. Isso é maluco! Ele não quer ser meu pai? Então ele pode morrer. Desculpa! Não! Não, não, não! Sinistro, mano. Era velha, né? Pode crer. Era velha, mano. Essa velha, ela tá na casa em todos os locais, cara. Ela só ficava acompanhando só. Ah, agora dói, né? Os outros não doiam. Meu Deus! Meu Deus! Não dá pra gente se mexer, cara. Nossa! Nossa, caiu muito alto, hein, cara. A maleta aí com a injeção da cura. Já era aí, Pedro, ela. Mano, que insano, que louco. E helicóptero, cara. Resident Evil tem um negócio com helicóptero, cara. E a dúvida aí, a gente do bem ou a gente do mal, isso? Eu sou o Redfield. Estou feliz de encontrar você. O que diabos levou vocês tão longe? Show, 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 show. O Edu mandou muito, Edu. Caraca, galera. Que jogo absurdo de bom, mano. De pesado. Bom, mano, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito, Edu. Mano, é da hora. É da hora demais assistir esse tipo de gameplay. Eu gostei. Quem me mandou foi o João. Valeu, João. Você me mandou pra me assistir, pra me trazer algo parecido. Mas, sinceramente, eu morro do coração se eu fizer um bagulho desse. Eu não aguento, mano. Eu não aguento. Mas, mano, na moral. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de react trazendo aqui da gameplay. Se você gostou, já sabe. Deixa o like. Compartilha aí com um amigo seu que também gosta do Edu. Vai lá, mano. Porque dá uma força pra mim também. Dá uma força pro Edu. Link na descrição. Tamo junto. É nóis, família. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.